E mais um inscrito aqui do nosso canal que foi notificado o empréstimo para o seu negócio do Mercado Pago. É isso mesmo galera, esse cliente recebeu essa notificação após utilizar o Mercado Crédito e também está utilizando aí com frequência o cartão de crédito do Mercado Pago e também fazendo bastante movimentação na conta, tá? Ele recebeu o empréstimo para o seu negócio do Mercado Pago. Se você quer conferir os prints, então fica comigo até o final desse vídeo. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Fala pessoal, o Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio da Cartões. Sejam todos bem-vindos e hoje eu vou falar a respeito do Mercado Pago, do empréstimo para o seu negócio que foi liberado para mais um inscrito aqui do nosso canal, tá bom? E aproveitando aqui o espaço, quero saber se você também foi notificado com o empréstimo do Mercado Pago, o empréstimo para o seu negócio, deixa aqui abaixo, ok? E a respeito do aumento de limite no cartão de crédito, você recebeu? Deixa aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Bom, meus amigos, sem perder tempo, está aí na tela para você os prints que o nosso inscrito mandou que fala o seguinte, um crédito sem papelada, 100% online e sem burocracia para que você comece a crescer hoje mesmo. Receba o valor total que pedir hoje mesmo. Use-o pelo Mercado Pago ou retire-o para o seu banco. Te acompanhamos no seu crescimento. Conforme suas vendas aumentam e você paga seus empréstimos no prazo, você obtém valores maiores, tá? Então, como vocês podem ver aí, conforme o cliente vai aumentando as vendas no Mercado Pago e também conforme o pagamento das parceiras em dias, né? Segundo o Mercado Pago, esse valor, ele tende a aumentar, tá? Então, é isso que o Mercado Pago informa aí para os clientes, né? Que é costume utilizar a linha de crédito do Mercado Crédito e também o limite para o seu negócio. E aqui abaixo, galera, clicando na opção Conferir Oferta, o nosso cliente teve um limite aprovado aí inicial de R$ 780, né? Como vocês podem ver aí na tela. Você pode inserir entre R$ 1 e R$ 780. Em quantas vezes você quer pagar? E aqui tem 6 parcelas. Você pagará 6 parcelas fixas de R$ 209. Um total de R$ 1.260. Vale lembrar, galera, um detalhe bem interessante é que esse cliente podia parcelar esse valor aqui de R$ 780 em até 6 vezes. Porém, ele informou que quando botava em 1, 2, 3, 4, 5, não estava disponibilizando o pagamento, ok? Estava disponibilizando apenas em 6 vezes. E ele tentou também com R$ 100, botou R$ 500, porém só estava disponibilizando 6 vezes. Não sei se é uma estratégia aí do mercado pago ou se é de fato um bug no aplicativo em relação às parcelas, tá? Bom, galera, eu conversando com esse cliente, ele disse que não compensa pegar esse valor por conta da alta taxa de juros, né? Para ele compensaria se fosse um valor acima de R$ 1.000. Porém, a respeito dos juros aí, está muito alto, né? Realmente eu concordo. Você pegar R$ 780 para pagar R$ 1.260, ele vai estar pagando aí em torno de R$ 480 de juros, galera. Então, quase R$ 500 de juros para parcelarem apenas 6 vezes o valor de R$ 780. Então, realmente não compensa, tá? É uma grande furada. Como eu sempre falo, recomendo o empréstimo se for um caso de extrema urgência, né? Se você tiver que repor a mercadoria, tiver que pagar uma conta mais urgente, então realmente não tem outra escolha, tá? Porém, se não for algo urgente, não vai compensar por conta da alta taxa de juros, galera. Então tá aí, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo de hoje referente ao Mercado Pago, mas especificamente referente ao empréstimo para o seu negócio. O Mercado Pago disponibilizou aí para esse inscrito do nosso canal. Então, me conta aqui abaixo se você já tem o cartão de crédito do Mercado Pago, já recebeu aumento de limite, tem o Mercado Crédito e também se você já recebeu um limite para movimentar o seu negócio, tá? Comenta aqui abaixo. Lembrando que o seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma